Sim, nada contra o Alckmined, pai e tal. Tá, você tá indo com o seu carro, aí você vê um zumbizinho andando, você volta e mata ele. Eu ia embora. Bom, vamos lá assistir o clipe agora, tem que pôr o fone. Bora assistir este clipe. Real Guts. O que é isso? É isso aí ou é o cara mesmo? Ele é um zumbizinho, um zumbizinho. Tchau. Tchau. Sim, nada contra uma ideia de pai e tal. Tá, você tá indo com o seu carro, aí você vê um zumbizinho andando, você volta e mata ele. Eu ia embora. Ó o livro. Sim, nada contra uma ideia. O cara tocando o que tá ali, velho. Aqui ó, esse cara que não canta. Música 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí